Boa leitura, sei que você vai dividir. É, tá aqui, as preleções privadas de Stuttgart, de Frederic Schelling, da qual eu já terminei de ler a introdução. Então esse vídeo aqui vai ser um tanto carregado conceitualmente, se você não tiver tempo pra assistir agora, você salva, assiste depois. Mas é importante, porque não fala muito sobre Schelling, sobre Jacobo Eme ainda, nos nossos estudos aqui. O contexto dessa obra foram preleções privadas que o Schelling foi convidado a fazer em Stuttgart, porque ele tava indo pra lá ficar com seus irmãos, depois da recomendação dos seus pais, por conta que sua esposa tinha acabado de falecer, e ele tava deprimido, e a saúde dele tava piorando, então os pais dele disseram, não, vai lá em Stuttgart, que lá tem os seus irmãos, passar um tempo lá, já vai fazer bem pra sua cabeça. Chegando lá, um irmão dele agenciou logo pra ele dar umas palestras sobre o seu pensamento, sobre o seu sistema filosófico, lá na casa de um conselheiro de justiça, e aí você a viu, né? Toda a classe média, poetas, enfim, coronéis, várias da elite intelectual, inclusive, também participaram dessas preeleções privadas, e demorou alguns meses, né? Não era todo dia os encontros e tal, e as anotações que foram feitas geraram essa obra, que é, vamos dizer assim, um lugar privilegiado pra você entender ali a fase intermediária do pensamento do Schelling, né? Não é a fase inicial, nem a fase tardia, mas a fase intermediária. E, assim, é um grande esquemão do sistema, né? Eu vou ver se eu consigo falar um pouquinho, pelo menos apresentar um pouquinho sobre isso. Natureza, homem, Deus, é o ternário, né? E é o sistema de todo conhecimento. Engraçado que eu já falava isso aqui, quem me conhece sabe disso, mas eu falava isso aqui em termos da teosofia, né? Para o Schelling, esse ternário é o princípio de qualquer sistema do saber humano. E aí, o sistema dele é Deus, natureza e espírito. O espírito como se fosse o elo de retorno da natureza a Deus, né? E aí, na passagem de Deus, nós temos aqui a questão da ontologia fundamental, onde ele vai dividir em três potências. A primeira, a segunda e a terceira potência. Porque essa coisa de explicar trinamente, né? Tem uma chave aí, não só filosófica, que não dá tempo de explicar aqui, como também até teosófica. E aí, na primeira potência, nós temos a identidade absoluta, a identidade real ideal e o absoluto orgânico, que é a síntese entre os três. Na segunda potência, nós temos o ser, o real e o ideal. E na terceira potência, nós temos a síntese, a autorrestrição e o começo do tempo. Então, essas são as chaves, vamos dizer assim, dos quais o divino se manifesta. Aí ele vem para a natureza. Também em três potências, a matéria, o dinâmico e o orgânico. Na matéria, nós temos a primeira, a segunda e a terceira dimensão. No processo dinâmico, nós temos o magnetismo, a eletricidade e o galvanismo. E a terceira potência, nós temos o orgânico, nós temos a reprodução, o crescimento e a sensibilidade, da qual será a origem da consciência, né? Da percepção autoconsciente. E aí o espírito, que é o elo de retorno da natureza a Deus, nós temos a filosofia do espírito, que se divide em psique, espírito e alma. A psique é o real, o espírito é o ideal e a alma é a síntese entre o real e o ideal. Na psique, nós temos a melancolia, o desejo e o sentimento. No espírito, nós temos a vontade própria, o entendimento e a vontade verdadeira. Olha aí, Teleba, né? A vontade verdadeira. E nós temos aqui a alma que se manifesta pela arte, a filosofia e a sabedoria como síntese entre a filosofia e a arte. Esse é o resumo do sistema do pensamento de Schelling. Obviamente, aqui a gente vê traços do Svendeborg, do Jacobo M, da Kabbalah, enfim, de várias questões teosóficas que a gente vai explorando com o tempo como é que se dá essa relação da filosofia com a teosofia, tá? Então, basicamente, é isso. com a primeira apresentação. É claro que isso aqui, cada parte dessa levaria muito tempo para a gente conversar sobre cada uma delas. E se você ainda não é versado em Schelling, procure que você procure uma introdução sobre isso.